Aplausos 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 Quintos Aplausos Aplausos Então pera A gente agora Isso acontece agir Aplausos Aplausos A gente vai passar um pulo de novo, passa um pulo para quem você achar que é o melhor. A gente vai passar um pulo de novo, passa um pulo de novo, passa um pulo de novo, passa um pulo de novo. A gente vai passar um pulo de novo, passa um pulo de novo. A gente vai passar um pulo de novo, passa um pulo de novo, passa um pulo de novo. A gente vai passar um pulo de novo, passa um pulo de novo. A gente vai passar um pulo de novo, passa um pulo de novo. A gente vai passar um pulo de novo. Dá uma fada! A gente vai passar um pulo de novo. A gente vai passar um pulo de novo. A gente vai passar uma pulo de novo. Obrigado.